Oi, eu sou a Ana Luísa. Vem comigo conferir as estruturas utilizadas pelo curso de Engenharia de Produção aqui na FEP. A Engenharia de Produção estuda os processos e etapas que envolvem uma linha de produção. Esse é o Laboratório de Física. Ele permite que os alunos compreendam melhor os fenômenos físicos que ocorrem na natureza em geral e no ambiente em que vivemos. Aqui na sala de metodologias ativas, nós recebemos vários convidados ilustres que, além de compartilharem conteúdo conosco, realizam várias dinâmicas em grupo para que possamos melhorar a nossa capacidade de converter conceitos teóricos em conhecimento prático. No Lab de Processos de Fabricação, nós podemos simular e executar a fabricação de peças, protótipos, etc. Além de ter contato com frezadoras, tornos e outras máquinas. No Lab de Química, nós podemos realizar vários experimentos para identificar os tipos de reações químicas, suas características e aplicações que podem ter nos processos industriais. Equipado com computadores e software de última geração, o Laboratório de Tecnologia da Informação nos permite elaborar projetos de desenvolvimento e de melhoria de processos de produção. E aí, gostou? Então vem ser FAP você também!